O Conselho de Rádio na Física Sáli, semana passada. Um conselho que o Sr. Mike Eymann avisa com o KB que o rei Willem Alexander afirma que é um KB ilegal. Muito quero que no momento não há aqui, não está em momento apropício para a busca de confrontação sobre o tema aqui. Eu sou uma mira com esse momento de sostenermos o governo, a comissão de campanha a trope contra o governador de Aruba, Sr. Refunhol. Isso é algo que nos está condenando enfáticamente e nos faz uma apelação de dirigentes do Partido AVP, seja o Sr. Mike Eymann, Sr. Henning Eymann, quem quiser estar, que por favor tenha o seu partido na linha com o acordo para a obra. Nós estamos atacando o governador e nós estamos ajudando o país a Aruba. Acorda que tem muita gente na Holanda que te arraba ainda de forma como você trata o governador de Júli, que nós não vamos exatamente escalar. Também, eu vou criticar a Aruba e o conteúdo do Rádio na Física Sáli, e o que eu posso dizer é o seguinte. O Rádio na Física Sáli é um Instituto de Haltos da nossa comunidade. E o Instituto, como este acordo, tem um papel de discussão política. Não aconselho, não está sempre que a gente está de acordo com ela. A nossa é de acordo com a maioria, mas não toda hora. E o meu aconselho aqui também, naturalmente, tem algum aspecto que nós não compartilhamos completamente. Sin embargo, não tem um momento para nós, para a gente, que a gente vai enfocar, para que a gente possa desviar do problema real. O problema real está em situação financeira delicada com a Aruba. E com um KB ilegal ou um KB ilegal, não te quita nada na Júli, o que é curado para nós fiz mais esta vez, está com o CFT-Raporto e a investigação do CFT, se está legal, se está válido, e a Aruba tem o Tênis um mês na Júli. Também, vou poder discutir sobre a legalidade ou a ilegalidade de KB, mas isso não te quita nada mais no assunto financeiro e o problema financeiro que nós temos. Sin embargo, vou me botar uma nota de meio na comunicação com o Sr. Mike Eyman, para o ministro de um país que está muito contento com o adviz de ir a fazer um adviz. Ela diz que não pode esconder sua alegria com o adviz de ir a fazer um adviz. Então, tem um quadro que eu estou muito contento de escutar que está contento com o adviz. Mas sobre o adviz, eu tenho que fazer três pontos de adviz que agregam a minha atenção e que eu estou muito contento de ter o Sr. Eyman Bisa, que está muito contento. E para mim, eu estou referindo a ponto 1.1, é o começo, é o princípio do adviz. Quando eu estou com o adviz da Bisa, que é a Bisa do governo de Mike Eyman para não mandar o presuposto de 2024 no Parlamento na Júli. Para sobrar, não tem opção severo contra o presuposto, no âmbito legal, que é o terreno legal, não tem acordo com o presuposto que eu vou mandar ao Parlamento. Não tem opção para o que trata de cifra, não tem opção realística, e não tem problema constitucional que é o presuposto que eu vou mandar, mas todos os governos do adviz vão mandar, e agora não sabemos o que é o presuposto mais irrealístico que o país que conhece. E eu estou muito contento com o Sr. Eyman Bisa, que está contento com a conclusão.